Essa pele bronzeada Esse cheiro doce que te deixa louca De mel e canela, é meu é natural Mas o seu coração não quer obedecer Já tá na minha mão E se duvido então, eu mostro pra você Eu te chamando e você vem, vai vir devagarinho Deus, Deus, Deus Vou te trazer pela toleira, feito um cachorro rio Deus, Deus, Deus Agora vê se meu peixe vai ficar sozinho Deus, Deus, Deus Se você fizer direito, eu vou te dar carinho Deus, Deus, Deus Que isso, que isso, que isso, neguinho Que isso, que isso, que isso, neguinho Que isso, que isso, que isso, que isso, neguinho Que isso, que isso, que isso, que isso Essa pele bronzeada, olho de entender Pra te conquistar Esses olhos de quem sabe o que quer fazer Pra te dominar Esse corpo que aguça o teu desejo Dá tudo um desejo que não tem igual Esse cheiro doce que te deixa louca De mel e canela, é meu é natural Mas o seu coração Não quer obedecer Já tá na minha mão E se duvida, então Eu acho pra você Eu te chamando e você vem Mas vem devagarinho Que isso, que isso, que isso, neguinho Vou te trazer pela toleira, feito um cachorro rio Que isso, que isso, que isso, neguinho Agora vê se meu peixe vai ficar sozinho Que isso, que isso, que isso, neguinho Que isso, que isso, que isso, neguinho Que isso, que isso, que isso, neguinho Vou te trazer pela coleira feito um cachorrinho Se você fizer direito eu vou te dar carinho Agora vê se meu pedestre vai ficar sozinho Que isso, que isso, que isso Que isso, que isso, que isso